Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos agora para a nossa lição de número 2 da nossa English Class, Countries and Nationalities Part 2, da parte 2 aqui. Vamos aprimorar um pouquinho mais esse assunto, se aprofundar para que a gente, para que você, na verdade, possa fazer uma excelente avaliação, aprender um pouquinho mais da cultura, da língua inglesa e até mesmo a cultura geral, a sua própria cultura geral. Então vamos lá. Vamos iniciar agora com mais detalhes aqui. Vamos lá. Aqui, opa, vai aqui, vai aqui, hum, agora, deixa eu voltar aqui, nossa, tudo um aperfeiçoamento aqui. Nessa aula treinaremos um pouco mais a maneira correta de dizer e ou citar o país e a nacionalidade do indivíduo. Assim como também entender frases que utilizam nomes de países ou descrevem a nacionalidade de pessoas, ou seja, você vai aprender como é que a forma básica de você falar que a pessoa, fulano de tal, veio do país Y, fulano de tal é da nacionalidade Z. Como é que você vai poder falar isso aí, ok? E há uma coisa aqui interessante, você está vendo essa, coloquei essa imagem meramente ilustrativa, né, porque tem várias bandeiras aí e esse é um jogo muito famoso, isso aí é o Super Sidekicks, na minha época, né? Hoje em dia, provavelmente você não conhece, isso é o Super Sidekicks 2, tá? Super Sidekicks 2, mas você consegue achar para jogar, né, online ou até mesmo baixar o arquivo hoje em dia. É um jogo antigo, mas é muito legal, foi muito famoso na época e eu joguei esse jogo, assim também como o International Superstar Soccer do Super Nintendo, do Mega Drive, na verdade eu até tenho um original do Mega Drive e joguei muito aí, aluguei para outro videogame esse jogo aí, Super Sidekicks. Mas muito bem, como é que, vamos dizer que você está lá para a próxima Copa, né, para passear por lá, ou enfim, você conhece alguém de outro país, como é que você pode falar que aquela pessoa é de tal país em inglês, ou perguntar, né, de onde é que ela vem, se você não conhece o país dela. É isso que a gente vai ver agora. Let's practice, ok? Muito bem, vamos praticar um pouquinho aqui. Quando queremos dizer de onde a pessoa vem, por exemplo, de qual país, de qual região, nós utilizamos o verbo to be mais from, tá, verbo to be, você tem que lembrar, vamos lá, am, né, se for eu, is, se for ele, ela ou isto, que é o he, she, ou it, é o is que a gente utiliza, you are, se for plural, we, you e they, tá, isso aí você viu na primeira avaliação e agora você tem que relembrar para poder entender isso aqui de maneira adequada, né, e a gente utiliza aqui, como eu falei na aula anterior, o from, from, ele é uma preposição de lugar que transmite a ideia de origem, início, né, a origem daquela pessoa, o local de onde ela veio, por isso nós podemos traduzir, né, como a preposição from como de, tá, em algum, de uma forma, né, mais genérica, a gente pode traduzir como vem, mas aí já é uma, forçar um pouquinho mais a barra, mas ainda funciona. Então, olha só, olha o exemplo aqui, she is from Brazil, she is from Brazil, ela é do Brasil, she is from, she, pronome, is, é o verbo, é o está, ela é do Brasil, tá, nesse caso é é somente, não vai ser como, poder traduzir como está, tá, a não ser se fosse outra preposição, se fosse o in, né, she is in Brazil, ela está no Brasil, mas aqui é, não é in, é from, she is from Brazil, ela é do Brasil, tá, they are from England, England, they are from England, eles são, ou elas, né, são da Inglaterra, elas vieram da Inglaterra, né, uma tradução meio que, uma forçação de barra assim na hora de traduzir, você se esqueceu exatamente como é, mas tem a ideia, você fala dessa forma, they are from England, tá, eles ou elas são da Inglaterra, lembra, quando você quer falar o nome de um país, você utiliza a preposição from, tá, que dá a ideia de lugar, da origem, de onde a pessoa veio, tá, agora tomem cuidado, pra você não falar, por exemplo, they are from English, se você for falar assim, você está confundindo o país com a nacionalidade, they are from England, ok, no livro tem alguns exercícios interessantes pra você fazer sobre isso. Quando queremos dizer qual a nacionalidade da pessoa, usamos o verbo to be mais a nacionalidade, isso aqui é mais fácil, né, você não utiliza o from, quando você quer falar a nacionalidade da pessoa, olha só, isso aí provavelmente deve ser num 4 de julho, né, porque tem muita bandeira aí dos Estados Unidos, algum evento que celebre, né, a nação americana, o país, Estados Unidos, e aí por isso você tem essa, provavelmente num estádio aí, esse aglomerado aí de pessoas, né, algum desfile militar, alguma coisa nesse sentido, né, aí tem muita gente aí com a bandeira dos Estados Unidos, porque eles são bem patriotas, né, isso aí é bem bonito até de se ver. Então nós temos aqui, examples, são exemplos, John is Irish, Irish seria irlandês, tá? John is Irish, Irish, não, é Irish, perdão, Irish, Irish. Miguel is Mexican, Miguel is Mexican, John is Irish, Miguel is Mexican, João is Brazilian, Kenzo is Japanese, tá aqui embaixo, ficou um pouquinho longe, Michael and Sandra are Americans, ok? Vê o seguinte, John is Irish, John is Irish, Miguel is Mexican, João is Brazilian, o nosso nome, isso eu já falei outras vezes, porque tem muito aluno que pergunta, tio, como é que é o meu nome em inglês? Se for, por exemplo, um nome que tem uma origem histórica e tudo mais, você vai encontrar versões dele em outros países, ok? Por exemplo, você vê aqui, John, John e João é o mesmo nome, só que são versões diferentes, tá? E ambos vieram do, se não me engano, é do gregor, do hebraico, né, é o nome bíblico, não me lembro agora o origem, se não me engano é hebraico, Yonan, o Yonan, acho que é grega, a forma grega, mas tudo bem. John é a forma, nesse caso aqui, né, a versão é inglesa, tá? Porque o irlandês também tem o inglês irlandês e João é a forma portuguesa de se falar, tá? Brasileira e portuguesa. Então, o nosso nome não muda quando nós, porque nós nascemos em determinado país, então a nossa versão vai ser aquela. Por exemplo, o meu nome, a forma de se escrever e a forma antiga de se falar é Victor, você pronuncia Victor. Então, por exemplo, é mais fácil até eu falar pro americano isso aí, se eu falar my name is Victor, ele, Victor, né, só que aí ele vai entender Victor ou uma coisa mais ou menos assim, ele não encata. Agora, se eu falar my name is Victor, ele entende perfeitamente. Por quê? Porque ele tem, a forma dele é praticamente a mesma. Aí a gente tem o Victor, né, que vem do latim. Mas o Leonardo tem uma forma, mas é uma forma bem antiga, né, e eu nasci no Brasil, então eu não posso mudar o meu nome, digamos assim, adaptar o meu nome todo o tempo. O Victor ainda passa, mas o Leonardo, eu vou falar Leonardo e o americano, o espanhol, ele que se vire, né? O espanhol é mais fácil. Mas assim, então se o seu nome, por exemplo, é Miguel, aqui no México é Miguel, né? Miguel, em inglês você tem a forma Michael, mas você se perguntar qual o seu nome? Você não vai falar my name is Michael, porque você nasceu, você não nasceu nos Estados Unidos, você nasceu no Brasil. Então a forma, a forma de falar é a forma latina, Miguel, né, que vem, esse vem do hebraico, Michael, tá? E, por exemplo, Kenzo, ou Kenzo, né? Kenzo é Japanese, né? Então a forma dele de falar vai ser Kenzo, né? Se não me engano é assim que se fala, não sei japonês muito bem. Agora olha bem aqui, Michael, ó, Michael é americano. Michael and Sandra are Americans. Então o nosso nome não muda, tá? Você vai ter que falar o seu nome, como você é. Teve até um jogador naquela Copa do Mundo que o Brasil perdeu de 7 a 1, que é o Rames, Rames Rodriguez. A forma de se escrever é igualzinho a James, né? No americano James, que é o equivalente a Thiago, tá? Pra gente. E o James, né? Os americanos estavam falando, chamando ele James Rodriguez, só que ele falou my name is not James, que ele não era americano, né? Rames, né? Porque o J em espanhol tem o som de RR, Rames, Rames Rodriguez. Tá? Então, porque o nome dele é esse, ele não era, ele era latino, né? Sul-americano, latino-americano, né? Vamos dizer assim. E não norte-americano, ok? Isso aqui é só um detalhe importante. Mas aí você tem, ó, John is Irish, Miguel is Mexican, João is Brazilian, Kenzo is Japanese, Michael and Sandra are, are porque tá no plural, tem que ser are, Americans, ok? Muito bem. Agora, quando, por exemplo, você não sabe o país, a nacionalidade da pessoa, e aí você quer, vamos dizer assim, você quer perguntar pra ela, como é que você faz? Nós falamos, nós utilizamos essa forma aqui, essa pergunta básica. Where are you from? De onde você vem? De onde você é? Tá? Where are you from? Tá? O are aí é plural, a forma é plural, mas o sentido é singular. Pode ser também na forma plural, se você ver que tem mais de uma pessoa, tá? Você quer perguntar por mais de uma pessoa? Você pode utilizar também, where are you from? De onde vocês vêm? De onde vocês são? Tá? Se tiver uma pessoa, pode também ser. Where are you from? De onde você? Vai ter o mesmo significado, tanto pra plural ou singular, tá bom? E aí a gente fala, né? A origem, quer saber, por exemplo, eu posso perguntar, eu vejo uma pessoa aí, um turista, tá meio perdido e tal, e eu pergunto pra ele, where are you from? Se ele souber inglês, ele vai falar, I'm from Canada, I'm from the US, USA, I'm from Australia, I'm from New Zealand, ou então, I'm from French, né? Porque eu já conheci alguns turistas que eu não sabia de onde era, perguntei se eram Americans, Americans, are you Americans? E aí a pessoa respondeu, French, né? Franceses. E aí eles sabiam o inglês muito bem, tá? Muito bem, continuando aqui, quando queremos saber de outras pessoas, né? Outras pessoas de onde que elas vieram, nós substituímos o you pelo pronome adequado, tá? Por exemplo, se for uma pessoa, se for um homem, você vai perguntar pra alguém de outra pessoa, você vai utilizar o you. Where is he from? De onde ele é? Where is she from? De onde ela é? Repara que aqui você tem que utilizar o verbo to be no singular, o is, né? Where is, tá bem aqui, where is, tá vendo aqui, você tá atindo o mouse, where is she from? De onde ela é? De onde eles vêm? De onde eles vêm? De onde é que eles from? Ok? É importante você saber essa diferença aqui. Muito bem, vamos continuar. Atenção. Be careful. Be careful significa tomar cuidado, seja cuidadoso aqui com essa aqui. Quando estiver estudando, atente para a escrita dos países e nacionalidades. Não confunda um com o outro, é o que eu sempre falo. Tem muito aluno que confunde, até na hora da prova, né? Eu falo, escreva o país e a nacionalidade. Tem aluno que inverte, que muda. Cuidado. Pra que isso não aconteça com você, você tem que dar uma revisada na primeira aula. Olha o livro também, faz os exercícios e presta atenção. E se quiser, pode até ir pro YouTube também. YouTube tem vários vídeos, né? Vários, vários vídeos sobre nacionalidades e tudo mais, tá bom? É bem interessante. Quando for necessário dizer o país de onde a pessoa vem, não esqueça de usar a preposição from. From, ele tá associado muito com o país. Aqui, em termos práticos pra nossa aula, o from, ele está sendo utilizado nesse sentido. Por exemplo, Takayama is Japanese. Takayama é japonês. Agora, se eu quiser falar o país. He is from Japan. He is from Japan. Ok? He is from Japan. E aí, você tem que memorizar, tá? Tanto a pronúncia dos nomes, dos países e de nacionalidades. Be careful. Tome cuidado com isso também. Então, vamos lá. Vamos só relembrar aqui. Quando você quer, deixa eu voltar aqui. Quando você quer perguntar pra pessoa de onde ela vem, você fala, where are you from? Ok? Where are you from? Agora, se você quiser perguntar pra alguém acerca de uma outra pessoa, se for masculino, where is he from? De onde ele vem? De onde ele é? Where is she from? De onde ela vem? Where are they from? De onde é que eles vieram? De onde é que eles vêm? De onde é que aquelas pessoas estão? Elas estão de onde? De qual país? De qual terra? E aí, você pode, aí a pessoa pode responder. Se for where are you from, a pessoa pode responder. I'm from Canada. I'm from Scotland. I'm from Brazil. I'm from Australia. Você vai ter uma grande variedade aí, tá? Isso aí varia muito, certo? Depende do país da pessoa. Agora, se você quer dizer, você quer falar a sua nacionalidade, você pode, por exemplo, chegar com alguém, né? Vamos dizer que eu chego com alguém, vou fazer a introdução, me apresentar pra alguém que não é brasileiro e não fala português. Vou dizer, hello, my name is Victor. I'm from Brazil. I am Brazil. Ou então, posso falar, my name is Victor. I am Brazilian. I am Brazilian. Detalhe, tá, pessoal? Não esqueçam do I, do he, do she, do it, do we, you e they. São os pronomes. E quais são os verbos, a forma do verbo to be que se junta com o I, que significa eu. Vai ser o M. On, he, she e it, que é o ele, ela ou isto, é o is. Se for we, you e they, é o are. Isso tudo também tá no caderninho, se você copiou. E tá no livro também. Pode dar uma olhada, tá ok? Isso aqui é importante. Joia? Muito bem. Be careful this, tá? Japão, por exemplo, aqui. Takayama is Japanese. Verbo to be, tá? Takayama is Japanese. Se fosse no plural, Takayama and Hiroshi. Takayama e Hiroshi. Takayama and Hiroshi are Japanese. Are Japanese. Com A-R-E. Are, plural. He is from Japan. Eu acho que eu vou colocar daqui a pouco, né, no quadro branco pra você. Só os exemplos pra que você entenda mais uma vez. Tá bom? Thanks for your time. Bom, agora a gente encerrou a segunda aula, tá? Olha de novo lá no local revê. Isso aí, daqui a pouco eu vou só dar mais uma quick tip, uma dica pra que você possa ter mais uma noção, ok? Isso aqui é uma frase clássica do filme The Terminator. Isso aqui é Terminator 2. Judgment Day, o dia do julgamento, né? Que aqui é traduzido como julgamento final. E essa frase é muito clássica do Arnold Schwarzenegger. Ele é austríaco. Ele não é alemão, mas o austríaco também fala alemão, tá? E aí, aqui nesse filme, é interessante que todos os filmes do Schwarzenegger, ele fala, eu não dei alemão, mas o Schwarzenegger, né? Mais ou menos assim. E ele fala com um sotaque muito forte austríaco, tá? Ele fala com... muito forte mesmo, mas assim, ele foi diminuindo o passarinho do tempo, mas até nos terminadores ele tem esse sotaque, né? Mas aí, essa frase aí é uma mistura, vamos dizer, do espanhol, hasta la vista, que seria tchau, tchau, até logo, até ver você de novo. Hasta la vista, baby. É uma mistura de espanhol com inglês aqui. Hasta la vista, baby. E é isso que eu falo pra você por enquanto. Daqui a pouco tem mais uma dica. Tchau, tchau. Bye, bye. See ya. Tchau, tchau.